Subir em uma bicicleta e ganhar as ruas, melhor ainda quando é em grupo, foi o que fez a faculdade Estácio Ceute. O passeio ciclístico teve como objetivo principal levar uma mensagem positiva de valorização da vida, além de marcar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, celebrado no dia 10 de setembro. A gente, durante todo o mês de setembro, na nossa instituição, trabalhou com nossos alunos a questão de prevenir o suicídio. E hoje a gente fecha com chave de ouro esse momento para fazer com que nossos alunos entendam o que a gente precisa valorizar a nossa vida, ter qualidade de vida, ter momentos como esse de alegria, de descontração, de união, onde todos os alunos podem compartilhar a alegria de se divertir aqui, todo mundo junto. Todos unidos por uma boa causa. Esse é o primeiro passeio ciclístico com o tema de prevenção ao suicídio, que reuniu universitários de todos os cursos da Estácio Ceute. Além do tema de a gente evitar os casos de suicídio, que Terezinha é uma cidade que tem um índice muito alto de suicídio, essa campanha é importante e, em si, pela prática de atividade física que o nosso curso de enfermagem, a gente mais orienta para evitar essas doenças que a gente conhece como as doenças crônicas. Então, foi uma atividade que valeu muito a pena para todos nós. A comunidade, em geral, também pedalou. É o caso do Carlos Henrique. A gente vê quanto mais gente se mobilizando para isso, mais importante, né? Menos, menos, é... mais gente na rua, mais gente divulgando. Então, tudo isso é importante. Os professores, então, suaram a camisa. Eu era uma pessoa que pesava 93,5 kg a 6 anos, consegui emagrecer 23,5 kg só em atividade física e reeducação alimentar. Então, eu vi e vivi a experiência e a necessidade de mudar de estilo de vida. E não me deprimi com isso. Eu procurei forças dentro da atividade física para superar essa deficiência que tinha. E hoje, graças a Deus, eu consegui. Estou aqui, junto com o meu grupo de professores e alunos, trabalhando para ajudar outras pessoas. E depois de mais de 10 quilômetros, a pedalada em prevenção ao suicídio da Faculdade Estácio Ceute, se encerrou aqui, no complexo turístico da Ponte Estalhada. E agora, todo mundo se confraterniza em clima de festa. O setembro amarelo é muito importante, né? Valorizar a vida é sempre importante. Então, uma das funções da nossa faculdade é a responsabilidade social. Então, também cabe a nós despertar a consciência da sociedade para um tema tão importante quanto esse.